Olá! Eu não sou o Jack e seja bem-vindo ao tutorial mais aleatório de Sound Design e Sound Effects do YouTube. Hoje a gente vai fazer uma coisinha meio diferente, a gente vai pôr a mão na massa usando um dos melhores exemplos de como não fazer Sound Design no teu vídeo, Glee. Eu sei, eu sei, sei. Antes de tu clicar fora desse vídeo, vem comigo, confia em mim que hoje tu com certeza vai aprender alguma coisa. Então, já pega o teu poderoso psicotrópico de preferência e vem comigo. Eu adoro o início dos meus vídeos. Então seja bem-vindo ao tutorial mais aleatório de Sound Design do YouTube. Então por que eu decidi usar uma cena de Glee como exemplo do tutorial de hoje? Bom, a gente começou a assistir Glee de novo, eu e a Vanessa de noite, depois de trabalhar. E uma das coisas que mais chamou a atenção da gente foi como nas cenas de música não tem nada, nada de Sound Design. Não tem nenhum som além da música. Não tem palmas, não tem barulhos de pé, não tem barulhos de ambiência, não tem nada. Então eu decidi pegar uma cena de Glee pra ver como é que fica, como é que ficaria uma música de Glee com Sound Design de verdade. E aproveitando pra fazer um mini tutorial de como eu faço isso. Então hoje eu vou mostrar todo o meu processo de Sound Design, desde como eu tenho as ideias, onde eu pego os meus Sound Designs, como eu aplico eles. Então já pega o teu poderoso psicotrópico, vem comigo que hoje a gente vai fazer umas loucuras audiovisuais, assim ó, bem massa. Só vem comigo que é massa. Confirme, confirme, eu tô dizendo. A cena em questão hoje é a cena de A Thousand Miles, da sexta, quinta, décima, não sei, tem um milhão de temporadas de Glee. Por que eu decidi pegar essa cena? Bom, essa foi a cena que foi tipo o cúmulo, o ápice da nossa revolta assistindo a Glee. Ai, pelo amor de Deus, uma cena assim nunca ficaria com áudio desse jeito, andando de piano no meio da estrada, com o carro. Bebê-ma-coaquinha, né gente? Porque a minha é de fé. Então, qual foi o meu primeiro passo pra fazer isso acontecer? Então, o meu primeiro passo pra fazer isso acontecer foi dividir esse áudio original em duas partes. Em os vocais deles cantando e o barulho de fundo. Como é que é o barulho de fundo? Não, o acompanhamento, o... Ai, sei lá, um instrumental. É, um instrumental, o nome é instrumental. Ficou um instrumental meio barato, meio aquele xadinho digital, mas vai funcionar pro que a gente tá querendo. E uma camada de só voz. Então, já vamos começar esse vídeo com uma dica muito legal. Como é que eu dividi isso de uma forma muito prática e muito fácil? Vamos comigo para o Chrome do Jack. Existe esse site chamado Moisés.ai. Que ele usa inteligência artificial pra dividir os vocais do instrumental. Então, é só logar, criar uma conta, é grátis. Tu clica aqui em submeter música e separar faixas. Aí é só colar o link do YouTube, o Dropbox ou qualquer lugar. Acho que funciona até com SoundCloud. É bem legal. Põe aqui em duas pistas, vocais e acompanhamentos. Mas tu pode fazer muitas coisas. Pode dividir em várias partes. E ele usa inteligência artificial pra fazer isso. Então, tu submete, ele faz o processo dele. Em dois, três minutos, tá pronto. Isso é uma baita mão na roda. Principalmente quando tu tá filmando casamento e o DJ resolve colocar uma música instrumental no fundo dos votos. Pesadelo. Quantas vezes eu já passei por isso? E esse site, esse aplicativo funciona muito bem pra isso. Como eu começo o meu processo de pensar em Sound Design? Na verdade, quando tu entender o processo em si, tu vai ver que é bem óbvio e bem fácil. Tem vários jeitos de abordar uma cena pra fazer Sound Design, mas a que eu mais acho efetiva, que eu acho mais óbvia e mais prática de trabalhar é olhar na cena, olhar a cena, pensar o que que estaria fazendo barulho nessa cena e começar a acrescentar essas camadas. Quando eu falo disso, eu falo a ambiência, eu falo os sons que normalmente estariam na vida real, né? Olhando essa cena, a primeira coisa que eu acho que deveria estar fazendo barulho é o vento. Porque claramente tem batendo o vento na cara dela. Então onde eu encontro os meus Sound Designs? Sound Designs grátis, bons e fáceis, tu encontra no YouTube e no freesound.org. É um site colaborativo onde vários videomakers e designers de som, tipo, fazem upload de efeitos que eles mesmos gravaram. E o freesound.org, ele é muito básico, tu simplesmente procura ali no Search Sounds, que tu vai encontrar várias versões de vários artistas, tipo, que fizeram coisas parecidas. O detalhe é que os melhores efeitos de som que tu vai encontrar na internet estão sempre em inglês. Então, não adianta procurar em português, porque a biblioteca em inglês é, tipo, infinitamente maior. Então, se tu não tá muito familiarizado com o nome das coisas em inglês, abre o Google Translator, o Google Tradutor, procura o nome da tua coisa, põe em traduzir e põe esse nome mais Sound Effect, que tu vai encontrar em algum lugar. Vamos procurar pelo vento, por exemplo, o Wind. Vamos ver o que que tem no Wind. Esse é muito sinistro. Não é o que eu quero. Eu gostei desse. Esse funciona também. Não gostei. Tá, vamos começar por esse aí que eu gostei. Aí, depois de terminar de baixar, tu só pega e arrasta no teu áudio. Por algum motivo, os áudios de Sound Effects do Freesound são sempre muito baixos. Então, uma técnica pra fazer eles ficarem um pouquinho mais altos que eu uso é, aperta G, ou clica no botão direito e vai em ganho. Então, clica em Normalize All Picks, que é tipo, ele dá uma média, ele normaliza todos os picos de áudio. E eu normalmente trabalho os meus vídeos sempre em menos três. Aí tu pode ver que o áudio ficou muito maior. E pra começar, eu vou colocando o barulho de vento, que é tipo, a primeira coisa que eu pensei, em todos os lugares que eles estão andando de piano. Andando de piano. Outro barulho que eu sinto falta nesse vídeo é um barulho de... Ai, eu não consigo explicar, mas é o barulho das rodas andando no asfalto. Mas não existe, teoricamente, barulho de piano andando em asfalto. Então, a gente tem que pensar numa coisa que parece com um piano ou, tipo, faria um barulho. E Sound Design é uma coisa meio criatividade também. Uh, fumaça, uou! Too much fumaça. Deixa eu mudar aqui. Não precisa ser o som exatamente que a coisa faria, que o objeto faria na vida real. Mas pode ser uma coisa parecida ou que dá a entender. Vamos lá pro Free Sound Adork e vamos ver o que eu acho. Eu começaria pesquisando por car driving asfalto. Será que é assim que escreve asfalto? Esse é bom, mas esse parece que tá dentro do carro. Deixa eu ver esse aqui. Não tô gostando muito desses sons. Eu não queria um barulho que fosse interior do carro. É um negócio de pesquisa. A gente vai conseguindo ir encontrando. Ah, esse é legal. Esse é bom, esse é bom. Vamos lá. Sponsor by Coca-Cola. Daí a gente pega o áudio que a gente acabou de baixar e joga. E vamos ver como é que fica o barulho. Vamos ver. Vamos encaixar. Pra isso funcionar mais, teria que abaixar um pouquinho o barulho do som da voz dela cantando. Ficou muito engraçado. Ficou muito bom. Porque realmente tu não estaria escutando a voz dela tão bem. Mas a gente pode adicionar mais camadas, mais contexto de som. Por exemplo, a gente tá numa vila urbana, numa cidade urbana. Então teria vários sons urbanos de congestionamento, de carro. Esse carro aqui no fundo podia estar buzinando. Poder ter um murmurinho de pessoas caminhando aqui. É questão de contexto. Vai contextualizar ele em algum lugar. Então vamos procurar no freesound.org de novo. City traffic ambience. Toda vez que tu quiser um som mais geral, um ambiente geral de algum lugar, tu procura um lugar mais ambience. Tipo, se tu quer um ambiente de floresta, né? Que tenha os passarinhos, ventinho, sapo. Daí tu procura forest ambience. Ou tipo, cidade ambience. E funciona bem. Esse é muito bom. Ó, o primeiro já fica muito bom. Quero ver se eu encontro uma buzina. Esse aqui ficou legal. A gente pode pôr. Enquanto isso, dá-lhe... Fumaça! Agora que a gente terminou de baixar, vamos jogar aqui no nosso projeto. Vamos sancionar só essa camada. Ficou perfeito de primeira. Vamos ver tudo junto. Mas vamos adicionar essa buzina irônica que eu baixei aqui embaixo. Já tá em sete camadas. Vamos colocar ela no final como se fosse um barulho de transição. Vocês podem perceber que esse barulho de buzina, ele ficou muito seco. Não ficou nada realístico. E aí tu tem que pensar no ambiente que tava essa buzina. Essa buzina provavelmente tava no ambiente aberto, onde o som podia se espalhar e ecoar. Então pra simular esse eco, a gente pega o efeito Studio Reverb ou Reverb de Studio, não sei como é que é em português. Coloca na camada, coloca na camada, vai em uns presets e põe em Room Ambience 2 ou até em Great Hall. Acho que em Great Hall vai ficar legal. Com um hall grande. Com... Até agora tá bem legal. A gente adicionou todos os sons que o Glee originalmente tirou. Nessa cena não tem muito mais que poderia tá fazendo barulho. Eles tão num parque. Então, não sei. Não sei se combinaria um som de floresta, de som de árvore, de passarinho. Talvez. Vamos procurar Park Ambience. Ah, talvez funcione. Talvez fique até engraçadinho. Aqui tem uns passarinhos cantando. Vamos começar com eles. Vamos ouvir tudo junto. Ficou engraçadinho esse barulhinho. Vamos seguindo. O que que estaria fazendo o som aqui? Eu acho que a gente vai começar pelo ambiente. Tem esse cantando de perto. Tem um instrumental. Tem esse cantando de perto. Tem um instrumental. Mas tem as crianças. E tem eles cantando de longe. Então a gente tem várias situações onde o som se comportaria diferente. Aqui o som tem que ser alto. O instrumental tem que ser alto. Porque é literalmente uma coisa. Tô tocando violonchela, eu acho que é o nome. Gente, quando eu aprendi que reverb simula uma coisa tá longe. Minha vida mudou. O que que estaria fazendo o som nessa cena, gente? Lembra aquele exercício que eu falei? As crianças brincando aqui parece ser um som legal. Tem um cachorro. Então vamos procurar por isso. Playing. Não, velho. Tinha que fofo. Você é louco. Você é louco, gente. Esse aqui é em português. Ele é meio... Ele é meio de zoeiro, mas vai funcionar. Vamos procurar também um cachorro latino. Achei esse cachorro muito agressivo. Não, muito triste. Esse aqui funciona. Ah, o cachorro aparece bem no início aqui. Então esse som pode ser o som de transição. Vamos abaixar o volume. Adicionar o reverb. Tá ficando interessante. Dava pra até adicionar um barulhinho do lago. Mas agora já é, tipo... É perfumaria, sabe? Tipo, já tá muito legal. Já tá bem próximo daquilo que eu queria atingir. Então vamos procurar lake. Ótimo. Mas esse barulhinho de água tem que ser muito no fundo. Porque ele tá... É o mais longe da tela. Essa é outra dica. Quanto mais próximo da câmera tiver o objeto, mais alto ele tem que tá fazendo barulho. Então como o lago aqui é um negócio que tá mais longe, ele tem que fazer menos barulho. E eu acho que a gente terminou. Eu acho que eu consegui atingir bem certinho o que eu queria atingir. O efeito que eu queria passar. Que é adicionar os sons de volta. E mostrar tão ridículo é cantar num piano no meio da rua enquanto o vento baixa na tua cara. E a voz não ia aparecer nada. Então... Eu acho que deu bom. Eu acho que deu bom. Revisando as coisas que eu falei. Lembra? Quanto mais próximo da câmera o objeto tá, mais alto ele tem que tá. Quanto mais afastado, mais menor o áudio tem que ser. Pra dar a ilusão de que o objeto tá longe ou que ele tá no ambiente, colocar um reverb. Um ecozinho. Olha pra tua tela. Vê na tua tela o que que tá fazendo barulho. O que que poderia fazer barulho nessa cena. E começa a adicionar. Uma camada em cima da outra. E vai brincando. E vai vendo o que acontece. Grande parte desse vídeo aí foi eu experimentando. Foi tipo... Vendo o que funciona e o que não funciona. Algumas coisas deram certo. Outras nem tanto. Mas a gente vai brincando. Ferramentas pra procurar sons. Freesound.org. Tem também o YouTube. Que tu pode procurar. Sempre em inglês. Porque as bibliotecas em português são muito menores e menos específicas que as de português. Ferramenta pra separar vocais de instrumental. Moisés.ai. Melhor ferramenta incrível. Essa ferramenta é top, 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 top. Salvou minha vida um milhão de vezes. Super recomendo. Mas acho que já deu uma boa ideia pra começar. Eu recebi bastante mensagem na DM, no Instagram. Inclusive, segue lá. Arroba Jacket Filmes. De gente que tipo, fica muito assustada na hora de criar sound design. Porque ficar assustada com tantas camadas de áudio. Mas eu quis mostrar com esse vídeo que é tranquilo. Que é simplesmente seguir a técnica. O que que tá fazendo barulho na tua imagem e começar a adicionar. E assim tu vai brincando e tu vai vendo o que acontece e fica bem de boa. Eu acho que eu cumpri meu objetivo nesse vídeo. Muito obrigado por assistir até agora. Desculpa se eu te fiz assistir Glee. Comenta aqui embaixo o que tu achou. Se tu tem uma dúvida. Se tu não tá inscrito ainda, se inscreve no canal. Dá um joinha. E esse foi o nosso tutorial aleatório de Glee. Muito obrigado por ter assistido. Eu disse que eu não sei acabar vídeo. Vai ser todo rolê, só pra eu aprender a acabar. Então, aprender como acabar vídeo. Então, muito obrigado por ter assistido. Um beijo pra tua mãe, um beijo pro teu pai. Por que que eu falei isso? Desculpa. Então, vamos terminar esse vídeo com máquina de fumaça. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!